Olá, tudo bem? Meu nome é Camille. O filme a passar na sessão da tarde é um filme de comédia e drama. A Estranha Vida de Timothee, um filme a passar na sessão da tarde. É um filme de 2012. No elenco desse filme tem a Jennifer Garner, conhecida pelo filme De Repente 30. Jennifer Garner. Ela tem vários filmes legais. Jennifer Garner. Este filme custou 30 milhões. A Estranha Vida de Timothee, um filme custou 40 milhões e um filme arrecadou 56 milhões nas bilheterias no cinema. Este filme custou 40 milhões e um filme arrecadou as bilheterias no cinema 56 milhões. A Estranha Vida de Timothee. O casal Cid e Jim acabam de descobrir que não podem ter filhos. Nesta mesma noite, durante uma tempestade, um garoto chamado Timothee parece com poder mágico na porta deles. Agora, além de realizarem os sonhos de serem pais, os dois vão descobrir que Timothee é um menino muito especial. A Estranha Vida de Timothee é um filme de 2012. Comédia dramática que teve uma crítica de 36%. Teve uma crítica de 36% no site Rory Dramatói, site de crítica. Este filme é o Pássaro Sessão da Tarde. Você curtiu essa notícia? Se inscreve no canal. Até a próxima. E tchau, curte aí, até a próxima.